E aí DJDR, na moral veado, essa daqui é braba hein, essa daqui é braba de verdade Vamos que vamos caralho, oi Ela é perfeita no que faz, mas novinha tu encosta Ela já vem seduzindo, rebolando toda posa Então toma porradão, porradão na chota Então toma porradão piranha, porradão na chota Então toma porradão, porradão na chota Então toma porradão mulher, porradão na chota Eu vou botar na tua chota, eu vou pressionar Eu vou puxando teu cabelo, dou tapa na tua bunda Segue isso comigo, é de segunda a segunda Segue isso comigo, é de segunda a segunda Segue isso comigo, é de segunda a segunda Ela falou que tá carente e precisando de amor Se quer putaria, me chama que eu vou Bem novinha se vou ver, vem na beira da piscina Sacanagem rola firme, sacanagem rola firme Na treta sem camisinha, hoje ela tá molhadinha Rebola pra geral ver, então desce queridinha Hoje o bonde quer você, ai Hoje eu vou comer o cu dessa ferida, caralho Hoje eu vou comer o cu dessa FDP, pai Hoje eu vou comer o cu dessa FDP Rebola não vai garota, vai mapoa, vai guiando Sultação já começou, vem mulher vem se jogando Hoje o bonde já falou, hoje vai se pegar Hoje o bonde tá ligado e todo mundo quer você Hoje eu vou comer o cu dessa FDP, pai Hoje eu vou comer o cu dessa FDP Então vai jogando, que cai bola pra geral ver Ai, hoje eu vou comer o cu dessa FDP Ai, hoje eu vou comer o cu dessa FDP Eu vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Se tua porcenta começa sangrando, eu não vou parar Vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Se tua porcenta sangrar, duvido que eu vou parar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Eu vou botar, vou botar pra machucar